Trouxe vida, trouxe amor, trouxe a promessa de dias melhores, trouxe o sol nos seus olhos. Ela começou a crescer e as expectativas se cumpriam. Ela realmente veio para trazer alegria. Ela chorou, ela sorriu, ela aprendeu a andar depois de cair muitas vezes. Ela pronunciou suas primeiras palavras, começou a dizer o seu mundo. O tempo passou e a criança sapeca virou uma linda moça, que promete ser uma grande mulher. Porque tem valores e princípios, porque tem sonhos e desejos, porque merece tudo o que há de bom nesta vida. Porque ela não veio apenas para existir, veio para viver e viver intensamente. E o segredo para isso, Ingrid, revelo com as palavras do sábio Mário Quintana. O segredo é não correr atrás das borboletas, é enfeitar o jardim para que elas venham até você. Senhoras e senhores, fiquemos de pé e recebamos a Debutante da Noite, Ingrid Alves. Viva a Dança da Noite! Aplausos! Viver é a coisa mais rara que existe nesta vida. Se você precisa se desafiar, que se desafie vivendo dia após dia. Porque a vida é um presente de Deus e o dia de hoje é uma dádiva divina. Parabéns, Ingrid Alves! Aplausos! Também é aquela crachá! Nunca se esqueça, vem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. E aí Aplausos! Aplausos! Aplausos!